então, hoje nós vemos como por um espelho, São Paulo, é o espelho da natureza, confusamente, confusamente, mas então, veremos face a face, quando o véu do corpo for rompido, e a alma encontrar com Deus, aí veremos Deus, como Ele é, de São João, face a face, hoje conheço em parte, mas então conhecerei, totalmente, como eu sou conhecido, eu vou conhecer Deus, como Deus me conhece, Deus me conhece perfeitamente, o Salmo 138 diz, tu me tecestes no seio materno, tu sabes tudo da minha vida, o Salmo 38 é uma delícia, é o Salmo da onisciência divina, Deus que sabe tudo, esse Salmo, é exatamente o Salmo que mostra a onisciência de Deus, ele diz assim, eu vou pegar só um pedacinho, para recordar para você, sabe gente, são nesses detalhes, que a gente faz a espiritualidade, sem correr, tem que parar, tem que pensar, o nosso mundo está enlouquecendo, porque não para, a pessoa pega um celular hoje, ele quer olhar Twitter, ele quer olhar Facebook, ele quer olhar Instagram, ele quer mandar mensagem, e ninguém conversa mais, que loucura nós estamos vivendo, a espiritualidade é exatamente o contrário, você pode ter o seu momento para usar o telefone, eu uso o meu telefone, eu uso no meu bolso, eu preciso resolver problemas, preciso, mas eu tenho uma hora, mas eu tenho que desligar o telefone, é a hora que eu vou rezar, a hora que eu vou meditar, a hora que eu vou à missa, então, se a gente não fizer isso, a gente vira bicho, o que é o bicho? o bicho é alguém que não tem raciocínio mais, que não tem espiritualidade, nós seres humanos temos três níveis, o nível baixo é o físico, o nível médio é a racionalidade, mas o nível superior é a espiritualidade, se você matar a espiritualidade, você vira de cabeça para baixo, aí a matéria fica sendo mais importante, e o espírito fica sufocado pela matéria, e você vai ser um homem que se arrasta, não é mais um homem de pé, entendeu? O Salmo 138 diz, na Bíblia de Jerusalém, é o 139, aquela diferença da versão grega para a versão hebraica, Senhor, tu me examinas e me conheces, sabes quando me sento ou quando me levanto, penetras de longe os meus pensamentos, distingues meu caminho e meu descanso, sabes todas as minhas trilhas, a palavra ainda não chegou a minha língua, e tu Senhor já a conheces toda, por trás e pela frente me envolves, e pões sobre mim a tua mão, para mim tua sabedoria é grandiosa, alta demais, eu não a entendo, para onde irei longe do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás, se desço aos abismos, aí te encontro, se utilizo as asas da aurora, para ir nos confins do mar, também lá tua mão me guia, é espetacular esse Salmo, esse Salmo é para você meditar durante meia hora, quinze minutos, deixar Deus falar no seu ouvinte, é isso a espiritualidade, entende? Faz parte disso, quer dizer, então, é, quando nós estivermos face a face com Deus, então, nós vamos conhecer Deus, como Deus hoje nos conhece, pode passar, Jesus, ele veio aperfeiçoar a lei, não é? E a lei tem algo a ver com a espiritualidade, a doutrina tem algo a ver com a espiritualidade, não é? Então, Jesus coloca aqui, olha, ouvisse que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que se encolherizar contra seu irmão, terá de responder no tribunal, então, a doutrina, esse versículo está aí, meio no meio dessa reflexão, para dizer o quê? A espiritualidade também tem a ver com a lei de Deus, não é só uma meditação assim, sem, não, é uma meditação em cima daquilo que nosso Senhor ensinou para nós, ok?